Música 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 Diga a câmera que a juventude chegou, olha a juventude chegando aí. Música 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 Desculpa o barulho, aqui são muitos cavalos. Música 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 Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariano estou aqui com o gigantesco monstruoso Fábio Giga. Meu querido amigo monstruoso Thiago Lins. Música Música E a juventude em pessoa chegando, causando, humildemente como sempre. Hoje nós vamos de back attack, treino de costas, e eu tenho enquete para vocês, quantos centímetros tem de circunferência o pescoço do Fábio Giga? Música 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 15 gramas de BCAA fix, 15 gramas de gluta... Manda ele ir colocar a camiseta. Colocar a camiseta, mano? Os caras são mil demais, ele não quer botar a regata porque o Thiago tá com regata aqui. Só tem frango aqui. Tiagão. Mas eu quero saber, quantos centímetros de circunferência tem o pescoço do Giga? Pensa aí. Quem acertar, eu vou dar uma carnibol na integral médio. Ah, moleque! No final a gente vai medir isso aí. Agora sim. Carnibol e uma camisa autografada da Darkness eu vou arrumar. Nós vamos começar com um aquecimento no pull down. Como nós estamos em quatro, o treino ideal é ser feito em dupla, nós vamos dividir dois em dois. Então eu e o Giga vamos ficar desse lado, Thiago e o Horst do outro lado. Pull down é um exercício interessante para começarmos o treino de costas porque conseguimos aquecer todos os músculos principais, os músculos auxiliares. Aquele músculo que você precisa acender, mas sem violência. Tem um pudal, ó. Música Fala pra galera, o que você usa de refeição pré-treino? Pré-treino? Pré-treino eu estou usando passos de amendoim e whey. Passos de amendoim e whey. Vamos dizer que gordura é proteína. Exato. Giga, o que você usa de pré-treino? Meu pré-treino sólido, duas horas antes, é mandioca com frango e depois refeição líquida. Pré-treino, eu jogo whey com glutamina e BCAA. Vai anotando aí. O Royce tem que ter uma cuidado como é que você pergunta com o Royce, porque ele vem sempre com uma gracinha, então... Ele que é bobo. Não, bobo não, ele é esperto. Qual é a sua refeição pré-treino, Royce? Bom, eu estou para fechar com o Patrick e ainda não sei o que ele vai me passar. Provavelmente ele vai passar umas 300 gramas de patinho moído com azeite. Como a gente tinha passado antes. Acho que era 400 gramas de arroz, 300 gramas de patinho moído com 20 gramas de azeite. Hoje eu comi, o que o Mateusão gravou lá, 300 gramas de batata cozida com 5 ovos inteiros. Eu tomei. Eu tomei. Proteína, carbo e um pouquinho de gordura. Vocês perceberam, né? Chagulins, proteína e gordura. É... Fábio Giga, carbo e proteína, zero gordura. Horse, carbo e proteína, 20 gramas de gordura. Eu, carbo e proteína, sem gordura, uma hora antes. Giga, duas horas antes e um pré-treino só de aminoácidos BCA. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, fisiologicamente, porque cada um desses pré-treinos são diferentes. E aí você tem que identificar qual é o melhor para o teu corpo. Se tem tiozão, tem like, hein. É o tiozão. É o tiozão. Aqui o macete é põe a carga e soca a porva. Isso é um cavalo treinando mesmo, é um touro, sem chifre, sem chifre, sem chifre. Forambois. A CIDADE NO BRASIL 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 Não contava com minha astucia. Você vinha direta né? Vai se machucar! Vai se machucar! Ficar no respeitidade! Fica no respeitidade! Foda né? Foda! 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 Tá voando! Os caras não sabem da nossa escola! Não sabem! Os caras não sabem da onde a gente veio! Eu e o Giga tem uma história antiga! O Giga foi um dos meus primeiros parceiros de treino! O Giga tem essa cara de garotão, mas não é uma menininha não! É! Nós éramos parceiros de treino numa academia chamada Nautilus em 2002! O Giga era lutador de Gil! Tá com muita conversa, vamos pro treino! O Giga era lutador de Gil! Os caras não sabem da história! O Giga tinha meio de escola de escuro! É mano! Isso daí é H viu! Vou fazer barra fixa agora e eles estão querendo descansar! Deixa eu mostrar uma história na barra fixa aqui! Não! Vocês tem noção que ele tá levantando 130kg! Tchau, tchau! Tchau! Te ov hits! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fe mês que 21 anos! Todo mundo sendo pensado online! Co Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, mais uma? Mais uma? Mais uma pedida? Mais uma rodada? Mais uma? Mais duas? Uma dica que você usa bastante, que a galera pode usar, independente de palco, durante o treino de costas e fazendo expansão, né? Isso ajuda muito. Pessoal que sonha em ser imens físico, por exemplo, que precisa do dorsal, lago e a cintura fina, o Horst sempre faz isso, né Horst? Sim. Vai treinando, vai no espelho, faz expansão, de frente e de costas. Vai treinando, expansão, durante o movimento também. Você vem voltando aqui, alongando a escápula, expandindo a dorsal, parece que vai rasgar. É bom. Óbvio que quando você for treinar desse jeito, você não vai usar uma carga igual com 100kg aqui na remada, por exemplo. Então, você pode conjugar, fazer mais leve, usando esse alongamento, essa expansão da escápula, depois conjugando com um exercício mais pesado, buscando uma força. Tem fita métrica aí? Chegou a hora de medir o pescoço do Giga. Vamos atrás de fina métrica, vamos atrás de fita métrica. Tem que ser grande a fita métrica. Giga, como é que é a brincadeira? Quem acertar? Quem acertar a circunferência do meu pescoço, eu vou dar uma carne, uma proteína, bife protein da Darkness, mais uma camiseta autografada. Tem que deixar na mensagem aí, beleza? E ó, a hora da prova aí. Tiagão, a finalização do vídeo é com você. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo aí pra vocês. Treino dorsal, bastante macete. Treino de costas é um treino que você tem que pegar pesado, tá? Essa é a dica. Explosão, pegada no treino. É isso aí, pessoal. Atrapasse seu limite e o limite que faz é você. A gente tá aqui, a gente é Darkness, dá pra provar pra vocês que o limite é isso aí. O limite é a gente que impõe. Então, vamos lá, vamos pra medida. Eu tô medindo duas vezes aqui porque eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Não, vim ver, Rocha. Eu tô ficando cego. Você é louco. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.